É difícil, aqui tem essa navegação de trabalhar realizada mesmo, né? E outra coisa... Eu sempre ouvi falar sobre o que? Que geram o nosso sótrio. Não, mas sempre ouvi falar sobre isso. Muita pessoa é ignorante, acho que só isso tem. Só eu não vejo, não vejo. Não vejo o que ninguém faz por onde pode ver. Acaso que é da Petra? Eu não tenho... Eu não tenho a Petra, eu tenho a Petra. Eu tenho a Petra, eu tenho a Petra, eu tenho a Petra. Tá todo mundo te conhecendo, né? Eu não me falta nada. Nós tivemos uma aliviança aí, o Tatão Bernardo, o Tatão Martinho, o João e a Tronca. Quem é que a vida da Tronca me levou um Martinho. Mas foi tanto assim, né? Eu ficava aqui. Só de medítica também era meio coisa, né? A vida sozinha. Nós tivemos briga, meu. A Tronca brincava, jogaram bola e tudo. Mas nós tivemos um encanto. E olha, vai descansar. Amanhã nós vamos falar o laçante mais no Tadinho. Amanhã fala mais um pouquinho. Eu quero dar uns parabéns, né? É? Eu quero dar uns parabéns. 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 Aham, não. Muito bom. Muito bom. Eu quero dar uns parabéns ainda. Eu quero filmar isso daí, né? É, é. Agora eu filmo aqui o meu abraço. Quem sabe eu vou conseguir. Eu vou filmar aqui. Chegar pelo menos pertinho da idade que ela chegou, né? Vai. Porque ela vai chegar ainda muito mais ainda, né? É. Deus está sempre junto. É. Conseguir. Aí dá para vê-la pelo vidraço lá. Você que está filmando direitinho lá, lá, lá. É. Não está vendo nada ninguém. Seja comigo. Seja comigo. Não está vendo. Não está vendo um negócio. Não dá para ver tanto deitinho? Não está vendo? Um negocinho, a sua mão assim, está vendo. Não não vejo. Não, meu Deus não vejo. Aham. Já ainda vi isso mesmo. Muito bem. Graças a Deus, pra ver um bocadinho. Não me dá pra ver. Já não vi isso nada. Verdade. É melhor do que nada, né? Escutar, escutar muito bem. Hum. Agora ela está. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto